Tem vários postos de gasolina aqui da Petrobras aqui na Assunção, como é isso que eu estou passando agora aqui, aí o trânsito e aqui o shopping de Assunção. Os mais famosos aqui da Assunção. Aqueles ônibus bem exóticos que tem aqui, para nós, bem diferente, aqui o shopping deu sol. Aqui da Assunção, Paragai, capital. Vamos.